Olá galera, estamos aqui com José Davi e a Camila para falar agora sobre a RJ, Recuperação Judicial do Hopi Hari e como isso vai influenciar no Hopi Hari daqui para frente. Tudo bom José, tudo bom Camila? Bom tardi. Tudo bom, bom tardi. Nossa Camila, né, Camila. Schwartz. Schwartz é a nossa agente geral de operações, né, e hoje é uma pessoa fundamental dentro do nosso plano de, tanto agora após a aprovação da Recuperação Judicial, né, que ainda falta ser homologada, mas e a Camila, 18 anos de parque, passou por todas as áreas, né, desde o início, né Camila? Sim. Então, ela que nos norteia sempre nas principais decisões, pelo histórico que ela tem do parque, pela liderança que ela exerce junto às habitats, né. Primeiramente, José, explica pra gente o que é uma RJ, porque a gente escuta muito falar, mas o que que é esse processo? Eu tive que aprender também, né, eu nunca imaginei que ia ter que tratar, trabalhar com uma questão como essa, né, mas é uma legislação específica que proporciona a recuperação de uma empresa que está em dificuldades econômicas, para que não haja ou não ocorra uma falência, você pode solicitar à justiça o plano de recuperação judicial e ser aprovado, aprovado para você apresentar, aí existe um congelamento das dívidas da empresa, você prepara um plano, apresenta esse plano à Assembleia de Credores e ser aprovado, aí você, dentro daquilo que foi colocado no plano, tem as condições de retomar o sucesso da empresa, o sucesso econômico, né, que é uma nova chance, assim, trocando em palavras, né, pra nós leigos, né, é uma segunda chance pra uma empresa. Qual a importância da RJ pro futuro do parque? A RJ, assim, no estado que nós encontramos a operação em 2017, né, fundamental pela RJ, que primeiro, ela consegue, com esse plano, a gente consegue corrigir as distorções que aconteceram na economia, tanto do país, quanto nas questões de gestões passadas e a própria crise financeira que o parque passou. Então, você faz um plano, né, e a gente, no dia da Assembleia aqui, corrigiu alguns pontos pra chegar a um entendimento com os credores, principalmente os ex-funcionários, né, então, é o momento em que o parque pode ter isso reequacionado, que caiba dentro do fluxo de caixa que nós estamos prevendo, com a operação do jeito que está hoje, 95% das atuações em funcionamento, o parque revitalizado, uma agenda muito boa de shows, eventos, então, dentro desse fluxo de caixa que isso está nos proporcionando, o plano que nós apresentamos aqui nessa semana é totalmente execuível, né, é possível a gente honrar os compromissos assumidos na Assembleia. Vale lembrar os custos, Davi. Exatamente. Custos bem chutos, né? Os custos nossos estão bem reduzidos, né, se você pegar os custos históricos do parque, tanto de eventos, né, como a Hora do Horror e o Hopinite, tudo a gente tem enxugado em torno de 40% a 60%, né, então, é uma nova dinâmica, né, o quadro de funcionários está dimensionado de acordo com o volume de visitações, você não tem um quadro super estimado e depois esse custo acaba sendo suportado pela operação e aí, se você não tem a visitação para aquele quadro, começa a desequilibrar, então, por isso que a gente vem crescendo gradativamente, né, fazendo os step by step, né, os passos, então, primeiro abrimos com limitação até 5 mil, hoje nós estamos dimensionando agora para 7 mil e 500 e já tivemos a experiência das 7 mil no Hope Pride, né, entendemos ali as nossas deficiências pontuais, por exemplo, filas de A e B, já reequacionamos esse quadro, né, Camila? Sim, sem dúvida. Para que não aconteça mais, inclusive pedi desculpas públicas, né, pelas filas que ocorreram, mas foi graças ao sucesso do evento e é evidente que a gente está redimensionando a cada passo a operação e não vai acontecer mais, porque agora estamos já preparados para 7 mil e 500, 8 mil pessoas. Perfeito. E só para comparação, quantos funcionários o Hope Pride tinha antes, nas gestões anteriores e vocês têm hoje? O fato chegou a ter 1.100 funcionários, né? 1.100. E hoje nós estamos com 416. Só para mostrar para o pessoal o quão enxuto agora o parque está. Na última quinta-feira, 5 de abril, aconteceu a aprovação da RJ aqui, o plano do parque. Explica um pouquinho para a gente, presidente, como é esse plano? Quais os números? Como vocês pretendem acertar as dívidas? O plano prevê uma carência para começar a trabalhar. Na primeira categoria, que são os trabalhadores ativos e inativos, a legislação prevê que em até 12 meses após homologação do plano, você tem que liquidar essas classes, vamos chamar assim. Então isso está dentro do plano. As premissas econômicas do plano estão baseadas por 1 milhão de acessos, então a gente tem ainda esse período entre a homologação e 12 meses para chegar nesse 1 milhão, acreditamos que iremos chegar. Sem dúvida. Hoje nós estamos projetando para esse ano 650 mil visitações, para o ano de 2018. Então, assim, estamos confiantes que vamos conseguir honrar cada ponto que foi apresentado. A questão dos quirografários, nós fizemos um plano para pagar em 48 meses os quirografários abaixo de 1 milhão de reais, então 12 meses de carência, 48 vezes com deságio de 47%, ou seja, a pessoa que a gente devia 100 mil reais, nós vamos pagar 53 mil reais em 48 vezes com 1 ano de carência. Então, é totalmente possível, se Deus permitir as visitações continuarem crescendo, convém, né? Estamos trabalhando para isso, somos 400 trabalhando diuturnamente para que isso aconteça. Então, aprovado o plano na quinta-feira, agora falta ocorrer a homologação do juiz. O que é a homologação? Em quanto tempo ela pode acontecer? No nosso caso, a área jurídica encontrou uma fórmula de a gente deixar a discussão com o BNDES e a Previab, que são os dois principais credores em garantia real, inclusive o BNDES, porque tem que ser feita uma revisional da dívida. Então, não dá para nós assumirmos. Ah, o BNDES, 220 milhões. Não, vamos entender esses 220 milhões, como chegou em 220 milhões, e propor soluções apartadas do plano de recuperação judicial. Então, pegamos aqueles que acreditaram no parque, que são os fornecedores abaixo de um milhão, abaixo de dois milhões e tal. Aqueles que acreditaram, investiram no parque e não receberam o seu dinheiro, nós encontramos uma forma de já equacionar e isso vai permitir ir para o juízo, que cuida da nossa RJ, que é a comarca de Vinhedo, tomar a decisão de homologar dessa forma. Então, estamos aguardando essa decisão, que aí é o tempo da justiça mesmo. Após a homologação, o que muda para vocês a partir disso? Vocês ficam... Tem mais liberdade? O imediato é a própria confiança no parque. Então, por exemplo, nós temos vários contratos de patrocínio negociados que só estavam aguardando a solução da RJ para poder participar. Uma grande montadora de veículos, uma grande empresa de oferecimento de bebidas, mundial, ou seja, todas estão gostando da administração do parque, dos resultados, do público que está vindo para o parque, só que o ambiente jurídico era inseguro. Com a aprovação e homologação da RJ, então, quem vier investir no parque em patrocínio, tem a segurança de que o parque vai continuar funcionando e vai ter os seus resultados daquela... daquele plano de patrocínio. Então, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes, a segurança jurídica para que o parque tenha condições de atrair novos patrocinadores, parceiros, isso é muito importante. Falando nesses patrocinadores, mas com a segurança jurídica do parque, vocês esperam trazer mais um investidor para o parque? Como é que está nessa questão dos investidores? Não, o fundo que proporcionou a retomada continua, então, o que muda é que com essa aprovação, ele tem segurança jurídica para fazer mais disponibilização de recursos. Então, isso também é o diferencial a partir de agora. E ainda falando nesse tema, na semana passada, vocês receberam a visita aqui dos representantes do Six Flags, né? Sim. O que isso significa para o parque? É o Six Flags tendo interesse em entrar também como investidor ou, de repente, colocar o parque na rede Six Flags? Como isso vai funcionar? Não, a visita foi excelente, uma honra receber os nossos... colegas... Mérrico, estamos lá, né? Chegando? Chegaremos lá. Chegaremos lá, provavelmente chegaremos, mas, em agosto, eu assinei um acordo de confidencialidade. E eu respeito... Na abertura do parque. É, no primeiro mês da reabertura do parque, nós assinamos um contrato de confidencialidade com esse grupo. Então, eu não posso manifestar sobre o tema, mas vieram aqui, né? Vieram aqui, né? E foi uma honra recebê-los. Que bom. É isso que eu posso... Surgam frutos disso. É isso que eu posso dizer. Foi muito bom recebê-los, sem dúvida nenhuma. Que bom. E foi você que trouxe eles, então, no caso? Vocês que... Sim, não. Por confidencialidade, eu não posso me manifestar, né? Mas... Eu acho que quem viu a... A visita. A visita, os postos, né? Pode imaginar. Que tem umas coisas boas. Com quem que eles vieram falar, né? Sim, com certeza. E até hoje, desde quando vocês reabriram, até agora, como é que está a visitação? Quantos visitantes vocês receberam? Está muito bom. O ano passado, né? Nós fechamos com 90 mil desde a nossa reabertura. E até agora, desde o começo do ano, já mais... É... Aproximadamente 78 mil e 500. 78 mil e 500 as pessoas. Então, e isso que é o primeiro trimestre, que é a baixa temporada do Parque Histórica, né? Dos últimos 18 anos. Tá. Então, nós já... Já na baixa temporada, tivemos uma... Uma visitação, digamos, interessante, né? Do ponto de vista econômico e para o próprio parque. Agora, com o Hopinite, nós já temos mais de 30 mil agendamentos de escolas públicas. Estamos começando os agendamentos de escolas particulares. Essa semana, nós recebemos dois grupos dos colégios adventistas. O primeiro grupo da Paulistana, que representa 16 mil alunos. O segundo grupo da Paulista Sul, que representa 14 mil alunos. E já travamos agendas para eles também. Então, o colégio adventista, com seus 80 mil alunos no Estado, estaremos na sua grade de excursões do primeiro semestre, graças a Deus. Né? Ótimo. Então, a Cruz Azul, que tem 12 mil e 800 alunos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também já está fazendo seus agendamentos. E aí, agora, as grandes redes, né? O objetivo, o ano, estamos também começando as tratativas. Então, eu estou muito confiante que já no primeiro semestre a gente vai ter um resultado muito bom, também considerando a retomada das excursões para o parque. Sim, que é um público muito importante. Não, é um público relevante, né, Camilhante? É, um público escola mesmo. É, um público escola. Assim, historicamente também, sempre buscando a história do parque, nós, escolas, excursões, chegaram a representar até 60% da visitação de um ano do parque. E a rede pública estadual estava proibida, praticamente, de agendar excursões para o parque. O próprio Colégio Adventista já tinha tomado uma decisão de não fazer mais excursões e o nosso trabalho de apresentação do parque, da nossa gestão, de quem compõe hoje a direção e a gerência do parque, né? Tem conseguido demonstrar para eles que podem dar uma nova chance e confiar em vir para o parque que a experiência está sendo muito boa. Nossos índices de... A nossa pesquisa de satisfação interna continua na nota 8.9. Hoje mesmo tem a pesquisa rodando, ou seja, todo dia a gente entrevista 15% dos visitantes. Bom, ainda agora voltando um pouco sobre a RJ, após a confirmação desse plano, como você falou, libera um monte de coisa que você já tem planejado. Inclusive, a gente pode esperar em quanto tempo a retomada da operação da Latour, do Hecatombe e do Radicale? Como eles estão nessa situação? O Radicale, né? Por exemplo, a gente estava falando... No Radicale. Estamos ansiosos. Estava sempre falando do Hecatombe e da Torre, né? Os dois, o Hecatombe, a gente tinha o plano de ir até março estar aberto, não foi possível porque o escopo se demonstrou economicamente eu precisava de mais fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa está começando a acontecer, mas com a aprovação da RJ eu já tenho o sinal verde do fundo para montar um cronograma para ativar o Hecatombe e a Torre até o final do ano. Nossa manutenção, o planejamento que é o engenheiro de Milson juntamente com o Eduardo, o nosso engenheiro responsável técnico do parque, né? Já está trabalhando o Sorte, o Luciano, todo mundo. Já está trabalhando nos escopos completos das duas atrações. O Hecatombe está pronto. Já estava pronto desde a época. Então, esse escopo está pronto. O que acontece agora é renegociar os prazos, né? Porque eu tinha negociado um prazo naquela época e também tentar novamente mais uma baixada nos preços que a gente sempre tenta, né? E assim que a gente está conseguindo recuperar cada plano nosso de recuperação da atração demonstra que a gente consegue economizar até 50% do previsto. Me fizeram essa pergunta na RJ, mas como é que você vai ter um EBITDA de 20 milhões? Enxugando os custos e com o trabalho de 416 habitais, né? Forte. Nós estamos conseguindo. Não é isso, Camila? Nós estamos conseguindo, graças a Deus. É uma gestão que não vive de sonho, né? Mas de muito trabalho. De muito trabalho. Perfeito. E agora, para encerrar, que eu acho que é uma pergunta que o pessoal espera também que a gente faça para vocês. Bom, o evento mais esperado do parque. Eu sei que ainda vocês estão mantendo o segredo do tema, obviamente. O que vocês podem falar para a gente? O que a gente pode esperar da hora do horror? Ou dar uma dica do que a gente pode... Eu não posso falar o número de túneis, né? Eu não posso ter segredo, né? Senão o Barbate fica chateado comigo. Mas eu acho assim, a hora do horror, a gente vai ter a chance de demonstrar o que a gente gostaria de ter demonstrado no passado. Então, eu acho que nós estamos no caminho correto e o Hopinite já está demonstrando um pouco da qualidade que nós estamos buscando tanto em cenografia, em figurino, em experiências, né? Que já é um porte muito grande. E o tema que eu estou louco para contar, a hora do horror, mas não posso. Você pode dar uma dica, sim, um mistério, assim? Mas dizem que é... É porque como é uma coisa... Parece que o parque nunca podia trabalhar com esses termos. Tinha alguém que fez uma decisão aí? Enfim. Eu sei que quando falaram para nós, naquele dia, eu falei, não, mas podemos fazer. Então, eu acho que vai ser assim, bem interessante. Eu mesmo respeito muito o tema e tenho as minhas convicções. Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu mesmo, até eu fico com medo. É isso que eu posso dizer. Então, já dá para ver que o negócio vai ser bem. É bem legal. Eu acho que vai ser bom. Como será que vai ser divulgado, né? Os prazos do Barbarte, né? Mas vamos... Eu acho... Não, alguma coisa tem que acontecer até 20 de abril. Está super próximo. Até 20 de abril tem que ter os primeiros spots. Os teasers já começam a ler. Os teasers, exatamente. Os teasers. Está certo. Exatamente. Bom, agradeço, Camila. Agradeço a você, José. Eu que agradeço. Para explicar aqui para o pessoal. Sempre uma honra receber. Parabenizar sempre, né? Porque eu acho que o Reption é o melhor canal hoje de parques e diversões. Agradeço pela elogia. É muito legal. Até os nossos... Não vou chamar de concorrentes, mas os nossos colegas, né? Eu me baseio muito no que vocês proporcionam de informação, até para entender como está o nosso mercado. Então, parabenizar o trabalho sério que vocês desenvolvem. Obrigado mesmo. Então, gente, é isso e até a próxima. Bombine a Rope Harry. Por favor. Bombine, né, Camila? Vem pro Rope Harry. Vem pro Rope Harry. Obrigado. Dank. Obrigado.